Queda livre, estamos aqui na Queda Livre para o soltar de paraquedas. Procuro um cara chamado... Vitor. E aí Vitor, beleza? Esse cara é o Vitor, vem soltar de paraquedas aqui na Queda Livre. Salto, o Duco vai saltar aqui no palco. Bem-vindo, obrigado. Salto, vem para cá. Barriga para baixo, frente para cá. Dobra a perna e levanta a mão aqui na frente. Isso, perfeito. 40 segundinhas, 220 por hora, vamos nessa? Vamos lá. Demorou, pode levantar. Pegar um paraquedas e vai para cima. É, vamos lá. Vem para cá, você está aqui? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal